Olá, minhas delicinhas do YouTube! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje é dia de Freud, naquela série maravilhosa onde você e de casa pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, três links. O primeiro é o método a respeito onde você vai ter dicas incríveis. De como conquistar o grande amor da sua vida. O segundo é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas maravilhosas de como reconquistar o boy. E o último é a fórmula alfa, onde você aí de casa vai ter boas dicas de como conquistar aquela gatinha que você está afim. Então vamos para a perguntinha de hoje. Olá, Jenny, gostaria de te pedir umas dicas, se puder me ajudar a ficar aí grata. Então, eu conheci um rapaz pela internet e a gente se interessou muito um pelo outro. Mantemos contato constantemente. E ele é de outro estado e vai vir me conhecer. Só que estou em uma situação meio complicada, por isso peço sua ajuda. Claro que vou conversar com meus pais a respeito e tal. Pedir ajuda para uma amiga, mas também gostaria de ouvir sua opinião. A questão é, trata-se de um primeiro encontro e eu quero muito poder recebê-lo da melhor maneira possível. Quero que ele se sinta bem acolhido. Todavia, não sei como fazer e estou me sentindo meio limitada quanto a isso. Eu ainda dependo muito dos meus pais, não tenho um carro disponível, não sei dirigir. Na minha cidade o transporte público é péssimo, não tem metrô e táxi é muito caro. Não sei como faço para andar com ele por aqui. Outra questão, moro com minha família e não há um cômodo ou quarto disponível para eu recebê-lo como hóspede e ele vai ficar uns dias aqui. Como faço? Onde ele vai dormir? Não sei o que fazer. Me ajude, por favor. Dê dicas do melhor que posso fazer. Obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada por seu e-mail. Fico muito feliz de você ter confiado a minha e uma opinião. E é muito complicado quando a gente fala de relacionamento, principalmente relacionamento à distância, relacionamento pela internet, mas eu acredito que a regra de ouro é ser transparente. Não tem nenhum problema você não ter carro, o transporte nas cidades a gente sabe que é péssimo mesmo, você mora com seus pais, só que isso tudo tem que ser colocado de uma forma bem clara, porque aí a pessoa do outro lado ela já se planeja para ficar em um hotel, ela já se planeja para se hospedar em um local que seja bacana e confortável para ela. Acredito que não tem nenhum problema. Se o cara gosta de você, ele vai te aceitar do jeito que você é e ele vai saber que você mora com os pais, que a casa muitas vezes é pequena. Então sempre tenha um papo reto, um papo transparente, sabe? Porque a relação precisa ser o mais transparente possível. O que não vale é o cara chegar de viagem pensando que vai ficar na sua casa, né? E não ter onde ficar. Imagina a situação. É complicado, assim, para quem está chegando em uma cidade que muitas vezes não conhece, sabe? Então, assim, gente, muito cuidado também com a internet, né? Não preciso nem ficar dando dicas aqui. Todo mundo já é bem grandinho, já sabe. Recentemente teve até um caso de um cara que ficou no aeroporto, coitado, ele marcou um encontro com uma menina chinesa, a menina deu um cano, ele ficou dormindo no aeroporto, ficou à base de miojo, teve até problemas, porque ele tem diabetes, o cara ficou... não tinha para onde ir, né? Aí, é complicado isso. Então, antes de marcar, né, esse negócio de internet, veja se a pessoa de fato é real, né? Se não é uma furada, se não é um pedófilo, um tarado. E mesmo quando você conversa por Skype, uma coisa é você conhecer a pessoa de fato, né, no dia a dia. Outra coisa é você estar conversando com a pessoa pelo Skype, não sabe quem é, pode ser qualquer pessoa. claro, pode ser também um cara legal, pode, mas até então a gente não sabe, por isso tem que ter muito cuidado. Eu acho que como você falou que ele ainda está vindo, ainda dá tempo de você chegar e falar com ele tudo isso. Fala assim, a minha casa é pequena, não tem espaço para ele já se acomodar e ir para um hotel e tal. Na hora que você for encontrá-lo, leve alguém de confiança com você. Leve alguém, uma amiga, uma prima, e aí você fala também do carro, fala assim, olha, eu sou uma pessoa de poucos recursos, eu não vou ter dinheiro, né, para pagar táxi, a gente não tem carro. Gente, tem que falar, tem que ser transparente, né, assim, a pessoa, é melhor falar agora do que num dia, sabe, a pessoa está lá pensando que você vai estar esperando com o carro, pensando que vai ficar na sua casa. Então é isso, gente, a palavra de ordem aqui é transparência, é verdade. Eu sei que às vezes a verdade é difícil, eu sei que às vezes a verdade dói, que não é tão fácil, mas cara, a verdade, ela te livra de muita coisa, sabe, de muita situação ruim, sabe. Então seja sempre transparente, que eu tenho certeza que você só vai ganhar com isso, tá bom? Depois você me conta aí como foi esse encontro, e sucesso para você, espero que tudo dê certo, muitas alegrias, muita cautela, né, muito cuidado, e é isso aí. E vocês de casa, curte aí os encontros pela internet, conversa muito, usa muito o aplicativo, me conta tudo, eu quero saber, me deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tenho certeza que elas serão muito beneficiadas com todo o conteúdo que eu com muita alegria disponho aqui no meu canal. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, apenas um clique, você, você está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui na inbox de informação, também quero ver você lá comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande, nesse seu coração gigante, fique na paz, e até a próxima. Tchau!